Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Nós começamos o Boletim em Tempo de hoje falando da greve dos professores. Ontem as manifestações se estenderam até a noite, quando o governador Wilson Lima recebeu os representantes da categoria. Enquanto os representantes da categoria se reuniam com o governador, os professores realizaram uma manifestação em frente à sede do governo. O trânsito ficou congestionado por mais de duas horas. Agentes da Manaus Trans precisaram interditar uma das faixas. Quatro horas de reunião a portas fechadas e, enfim, um acordo que promete compensar os meses de salários atrasados. Foi colocado aqui nessa reunião em que eu conversei com os professores e também com os deputados e aí a gente tem um percentual que deve ser a correção dos últimos 12 meses da inflação e a gente está trabalhando alguns pontos aqui para que a gente possa encontrar algum tipo de compensação. O último acordo feito com a categoria foi um reajuste de 4,7% no salário e a nova proposta é para ajustar valores nos auxílios alimentação, localidade e transporte, que ainda serão discutidos por uma comissão especial na Assembleia Legislativa do Estado. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação afirma que com o início da negociação, novos pleitos podem ser ajustados para garantir as demandas da categoria. Iniciamos uma negociação e com essa comissão vamos analisar os demais pontos, inclusive os que não incidem na LRF, para estarmos aí construindo e estarmos atendendo as demandas da categoria. Para a presidente do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, a nova comissão deve trazer ganhos reais aos professores. Vimos de maneira muito satisfatória, foi apresentada a formação de uma comissão que começará a estudar amanhã os pontos onde nós poderemos avançar nos pleitos da categoria. Essa comissão começa a estudar esses valores a partir de hoje, com prioridade para o auxílio alimentação. A categoria espera um retorno até esta sexta-feira, para fechar em definitivo a negociação. Enquanto isso, a greve continua mantida e os alunos permanecem sem aula em todo o estado. Ontem, a Justiça do Amazonas emitiu uma nova decisão referente aos irmãos Carlos e Fausto Souza. O repórter Alex Costa tem os detalhes. A Justiça do Amazonas condenou os irmãos Carlos e Fausto Silva a 15 anos de prisão por associação ao tráfico de drogas. Os dois já atuaram em cargos políticos aqui no Amazonas e também devem pagar multas individuais que podem ultrapassar 55 mil reais. Carlos Souza é ex-vice-prefeito aqui de Manaus e também ex-deputado federal. O irmão dele, Fausto Souza, atuou como vereador e deputado estadual. A condenação dos dois irmãos foi anunciada em sentença, assinada nesta terça-feira pela juíza Rosália Guimarães Sarmento. Outros quatro nomes são citados nesta sentença. São eles, três policiais militares e um ex-PM. Todos esses acusados encontram-se em liberdade e devem permanecer assim até o término do trânsito em julgado. Até então, as penas, de acordo com a sentença, que foram aplicadas aos dois irmãos, devem ser cumpridas em regime fechado. Volto com você. A cheia afeta não apenas o interior do estado, mas também a capital. Em quatro bairros de Manaus, a Defesa Civil começa a construir pontes provisórias para auxiliar no trajeto dos moradores. Todos os anos, a dona Sebastiana fica preensiva no período de chuva. Ela mora em um dos pontos atingidos pela cheia em Manaus e diz que já passou por situações perigosas. Quando chega essa época, a gente já fica agoniado, já fica vendo a hora e instante. Teve um ano que eu morava ali na frente, que eu fiquei até das quatro horas da tarde até as onze da noite com água no joelho com a bebezinha da minha filha que está recém-nascida. O rio começou a encher de forma preocupante em novembro do ano passado. Desde então, a Defesa Civil do município se mantém em alerta. Verificando o histórico das cheias, a cheia desse ano começou mais tarde. Normalmente, ela começa na segunda quinzena de outubro e ela foi começar na segunda quinzena de novembro. E quando começou, ela começou forte, subindo 20, 21 centímetros. Dentro do plano de ação da Operação Enchente 2019, pontes como esta aqui estão sendo construídas em alguns pontos da cidade. A princípio, em quatro bairros. São Jorge, Educandos, Colônia, Antônio Aleixo e Raiz. Em pontos de maior vulnerabilidade. Para algumas pessoas, essa ação parece simples, mas para outras é essencial. É muito perigoso, pode ocasionar doenças. Então, ela é muito importante para todos nós que moramos aqui. Segundo a Defesa Civil, a etapa de cadastro das famílias está sendo concluída e a construção das pontes está sendo feita de forma preventiva. No segundo alerta de cheia, divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil, no último dia 30 de abril, a cota do Rio Negro atingiu a marca de 27,47 metros. A previsão do órgão é que o nível do rio que banha a capital chegue a máxima de 29,17 metros, com a mínima de 28,82 metros em junho. Ou seja, 44 centímetros acima da cota de emergência do ano passado. E ficando próximo da marca registrada na cheia histórica de 2012, quando a cota atingiu 29,97 metros. E a Defesa Civil do Amazonas começou a distribuir purificadores de água nos municípios do estado afetados pela enchente. É uma forma de garantir água potável a essas pessoas. O Amazonas é rico em água, mas nem sempre ela está apropriada para o consumo humano. Em épocas de cheia, a má qualidade da água nas regiões ribeirinhas pode causar riscos à saúde. Pensando nisso, a Defesa Civil do Estado desenvolveu um mecanismo que é capaz de purificar e tornar a água do rio potável. Esse aqui, inclusive, é o processo que acontece dentro da caixa de água de uma forma simplificada. Esse instrutor vai explicar pra gente. Essa água aqui é de onde? É do Rio Negro, nós pegamos para fazer esse ensaio. E a partir dessa solução, a 1% que nós usamos com água e 10 gramas de sulfato de alumínio, nós pusemos aqui 1,5 ml a cada litro. Nisso aqui 1 ml, 2, 2,5. E vão aumentando a quantidade. E vão aumentando a quantidade. Até saber o ponto ideal para servir a água. Exatamente. Para que eu possa saber qual a quantidade de sulfato que eu vou usar nos 5 mil litros. É exatamente dessa maneira que funciona essa tecnologia chamada de Salta-Z. O instrumento purifica um volume maior de água, sendo capaz de atender até 100 famílias. O aparelho bombeia a água do rio, faz o processo de decantação e ainda acrescenta sulfato de alumínio e cloro para ajudar na purificação. Com a subida dos rios e também com a descida deles, boa parte dessas águas, onde esses moradores se concentram, são poluídas. Embora tenhamos uma abundância hídrica muito grande, essas águas são contaminadas. Isso traz N problemas, inclusive problemas de saúde. 6 milhões de reais foram investidos na tecnologia. Paralelo a isso, a Defesa Civil continua as ações da Operação Enchente. Municípios como Benjamim Constant, Atalaia do Norte, Tabatinga, São Paulo de Olivença e Santo Antônio do Içá, que ficam às margens do Rio Solimões, estão entre os que recebem maior atenção. Agora vamos falar do Enem. Até as 20 horas de ontem, o Ministério da Educação registrou mais de 1 milhão de inscrições. Isso apenas no segundo dia. Mas ainda dá tempo. Você que quer garantir o acesso ao ensino superior através do Enem, é até o dia 17 de maio pela internet. A seguir, teve vitória do Faste sobre o São Raimundo pela Série D do Brasileirão na Colina. É já já. E até o dia 17 de maio pela Série D do Brasileirão,